Eric Williams nasceu em 1911 no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, capitalismo e escravidão, é fruto de dez anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago, fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro.